Atenção que a próxima semana pode ser um bocadito de desilusões e chatiças, ok? Atenção com amizades e família. Atenção com amizades e família. Então, mas assim tem que ter atenção toda a gente. É isso que eu ia perguntar, isto é para toda a gente? Evito estas pessoas. Se sim, com quem é que nos vamos dar ao conversar? Desconhecidos. Pois não sei, é que ainda são 5 dias nisto, não é? Eu tenho uma aplicação, partilho aqui com vós. Pessoas que dizem ok no fim das frases, de todas as frases. Não sei o quê, ok? Meus queridos, tenham muita atenção. Tenham um bocadinho de calma com gente próxima, ok? Familiares, tenham calma, não se enervem, não se stressem, ok? Não digam coisas que apareçam sem pensar, está bom? Atenção no trabalho com gente falsa. Mas outra vez esta conversa, e agora paramos mais próximos, a juntar-nos os colegas de trabalho. Exato. Olha, e o está bom? Não te enerva. Está bom? Se calhar o melhor é ficar em casa fechado na cava, se não comemos o risco de nos cruzarmos com ninguém, que alguém quer que seja. Mas isso já é outra semana, não é? Não sei. Mas vamos continuar, vamos continuar. Não deiam muita confiança. Pode aparecer alguém de novo? E então não deiam confiança, está bom? Não sejam tão pessimistas, nem hesitem, ok? Tenham atenção, mas quando virem que tal, tomem uma atitude, ok? Mas atenção com as atitudes. Não deiam muita confiança. Não deiam confiança a ninguém. Mas não sejam pessimistas. Tomem uma atitude. Mas atenção com as atitudes. Já estou muito confuso. Eu acho que ela não barulhou bem as cartas. Tens a certeza que é isso que as cartas dizem, Karina? É uma semana de muita cautela, está bom? Portanto, trabalho. Cuidado, não deem, como eu já disse, confiança a pessoas novas. E com vocês próprios não sejam tão repentignos. Não falem sem pensar, ok? Com vocês não sejam tão repentignos. O que é isso? Repentignos. Então, não falem sem pensar ou sem consultar o dicionário. Por exemplo, para quem acha que isto é tudo muito vago, ela também faz lives em que as pessoas podem colocar questões. Foi o caso da Maria Flor. Maria Flor, 2 do 4 de 88. Se vai ficar efetiva no seu trabalho. Vai. Boa. O baralho estava com mais violência, não estava? Estava, estava. Cheira-me que a Maria Flor andou a dizer mal do trabalho da Karina. Mas a Karina não esquece, nem se fica. Não me digas. É, olhe, e já que eu sou tão aldraboana, tem probabilidade de morte na família. Depois, quando começarem a fazer os funerais, não chorem. Olha, toma. É vingativa, Karina. Toma lá. Que violência, Karina. Vai ser promovida, mas vai-te morrer alguém. Exatamente.